Já começou o Chororão do Galo? Já? Rapaz, é medo ou é respeito, hein? A arbitragem acertou? Nem sempre. E às vezes, quando o time ganha, também tem reclamação da arbitragem. E ontem, Pascoal? Mas estão preparando pra frente? É isso? Vai concordar com o camarote? Vai dizer que o Daruco foi caseiro e foi mal? No lance da expulsão, eu não preciso nem falar nada. O excesso do Bruno Henrique me parece absurdo, não dá nem pra comentar. O lance do Atari, nesse impedimento, né? Porque quando a gente tiver um VAR aqui no Brasil... Primeiro trataram a linha no jogador errado. É, foi. Não conta nada. É difícil você, viu? Eu falo pra vocês que quando a gente tiver um VAR, né? Esse VAR semi-automático, essa beleza que tem na Europa, esse negócio espetacular, de repente, as coisas vão melhorar, gente. Esse VAR do Atari, que eles usam aquele manetinho do Atari, aquilo não existe, mas isso não tem mais. É mais um goa no lado difícil da gente ter certeza de impedimento, né? É, mas é aquele negócio. Olha isso aí. O ombro tá na frente, você viu onde que tá? Mas na primeira linha tava marcada um jogador de trás. Se não me falam, o jogador de trás era o Bruno Henrique. É, tava marcada no jogador errado. A linha é marcada errada. Tá, 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 tá. Teve isso, Zinho? Pra quem nasceu neste século, os Trapalhões. Cantado por Zinho. Os Trapalhões. Mas, por isso que eu falo, Zinho, quando tiver o VAR, vai melhorar. Vai melhorar. Nesse caso aí. Eu acho que não tem... Pra mim, assim, eu... Eu... Você tem... Eu... Fico com a impressão de que estava na posição de impedimento. É só uma impressão. Que eu não tenho... Com a qualidade da imagem. Eu fiquei com a sensação de que o Bruno tá impedido, mas que ele não. Então, mas com a imagem... Com a imagem... Quando fecha na imagem... Veja bem. Quando fecha na imagem, ela fica completamente granulada. É verdade. Aí a camisa do Bruno se confunde com a do... Ah, lá, lá. Ela fica granulada. Alexandro, né? É, Alexandro. Tá vendo? Ela tá completamente granulada. E você não tem uma certeza. Mas, tudo bem. Eu vou concordar que teve um impedimento. Vai. É, é o que o Mauro fala, né? Tem que confiar na tecnologia, porque é milimétrico. Não tem mais nenhuma linha. Nenhuma, uma. Certeza não temos nenhuma. Conclusiva nenhuma. A única que eu tenho é que o Alexandro quase que decide os dois jogos. Eu sou o contrário. Olha lá, deixa eu discordar. É o que, Zinho? Se fosse ao contrário. Seria ter peito de anular esse gol contra o Corinthians. Porque o jogo não me mostrou isso. Olha, o Daronco, bom hábito aí e tal. Mas, ontem, ele estava muito sugestionado. Muito, muito. Olha, o Mateuzinho fez hora extra. Porque, antes de ele tomar essa pancada do Bruno Henrique, ele fez duas faltas sem bola. E nem chamar pra um cartão, pra nada, o juiz chamou. E outros lances. Olha, eu sou da bola, eu estive lá dentro. A gente percebe o comportamento. Eu percebia. Quando o cara, ele está já ali, meio que na pressão do time adversário. Eu senti ele sem confiança pra marcar. Em lances bobos, que não chama tanto a atenção. Aí você não dá uma falta aqui, você segura ali. Entendeu? Aí vai administrando, não dá cartão. Carrega o outro time com cartão. As mesmas faltas, você dá pra um lado e não dá pro outro. Então, eu percebi isso no jogo. Achei um hábito muito caseiro. É, o Daronco é um árbitro experiente, né? Mas, realmente, o número de cartões ontem, ele é discrepante. Foram dois cartões pro Corinthians. E foram... Foi um vermelho, que eu acho que tem um peso muito grande. E mais três amarelos. O vermelho, sem discussão, é isso? Acho que o vermelho, assim, a gente pode até colocar, vamos colocar o lance do vermelho na tela pra gente dar uma olhada, né? Mas, assim, não consigo imaginar que alguém diga que não era pra expulsão. O próprio Bruno depois faz um post no Instagram dele, pede discussão, a gente pode... Você sabe que eu vejo o jogo e eu não falo vendo o jogo, eu fico quieto. Eu fico até com um pouco de... Eu queria fazer uma reclamação pública aqui nesse momento. Eu fico até com um pouco de raiva. Porque a gente tá todo mundo ali no grupo, euzinho, o nosso Fabrício da Fiel, o presidente, todo mundo ali trocando um negócio, falando e tal. Pascoal, só no dia seguinte, bom dia. Como assim, Pascoal? Eu não falo vendo o jogo, eu fico quieto, porque eu acho que você tem que estar concentrado naquilo que você tá vendo. Mas nesse lance, eu tive uma expressão, eu falei, Jesus! Aí a minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, que impressionante! Foi impressionante mesmo, né? Então, não tenho dúvida a respeito disso. O Bruno não é maldoso. O Bruno não fez com a intenção de machucar o Mateuzinho. O Bruno não é esse tipo de jogador. A história dele diz por ele, a passagem dele no futebol diz por ele qual é a trajetória dele. Mas ele mereceu ser expulso. A entrada dele foi duríssima. Ele mais apanha do que bate, né? Ele é atacante. Muito mais. A infelicidade. Mesmo que câmera lenta, parece que ele tá olhando pro Mateuzinho. Pra mim, ele tá olhando pra bola, ele levanta o pé pra dominar e quando vê, o Mateuzinho já tá chegando aqui. Pra mim, esse lance aqui, o Zinho fala de critérios e tal. Pra mim, tem dois lances que eu acho que eles são bem discutíveis. Bem discutíveis. Depois a gente coloca o outro, óbvio, um de cada vez é o do Pedro Henrique. É uma entrada do Pedro Henrique no Wesley, se eu não me engano. Mas esse, pra mim, é um lance bem passível de debate. E eu vi, inclusive, comentaristas de arbitragem se dividindo. O Arrascaeta não tá necessariamente na direção do gol, mas a gente sabe da característica dele de cortar dali pra dentro da área. Ele é o último homem. Não tem mais ninguém pra chegar nessa marcação. Porque quem tá atrás ali, acho que é o André Ramalho pelo torniquete na cabeça. O Mateuzinho é que vem por dentro. Mas não, tá todo mundo longe. Então, assim, eu confesso a vocês que se tivesse havido... Era o Fagner, ele tava em campo. Era o Fagner, né? Era o Fagner, era o Fagner. Se tivesse havido um cartão vermelho nesse lance, eu não acharia exagerado. Se você já tirou um D, que é a direção, então não é cartão vermelho. Perfeito? Não. Na verdade, se analisa os cinco Ds pra se chegar a uma conclusão pelo número de sims, né? Aqui embaixo é o Mateuzinho, cinco a dois. O Mateuzinho com a dois chegando ali, ó. É o Mateuzinho ainda? Ah, é o Mateuzinho, é o Mateuzinho. É o primeiro tempo ainda, né? O Gustavo tinha acabado de ter o corte na cabeça lá no ataque, né? Lógico. Junto com o Gerson, né? Ele foi cabecear e teve um... Cabecei a cabeça do Gerson. Um minuto depois aconteceu esse lance aí, ó. E ele tentou chegar e puxa pelo ombro. Até que, eu vou dizer pra você, ele não foi exagerado. Ele deu aquele puxão, né? Pra tirar o cara. Mas eu não... Eu acho que esse é um lance de cartão amarelo. Pra você tudo bem é um lance de cartão amarelo aí. Esse é um lance de cartão amarelo. Esse é um lance de cartão amarelo. Eu acho que se tivesse... Diferente do que aconteceu no jogo do Palmeiras, o Jadson dá uma pernada no Estevão, mas uma sarrafada. O Estevão levanta, ele abraça os... Lá são duas faltas, mas é bem parecido. Lá são duas faltas e a falta termina dentro da grande área, minha senhora. Calma, Pascô, calma, Pascô, calma. A falta termina dentro da grande área. Calma, que ainda é Corinthians e Flamengo. Isso é o que eu tô falando. São lances... Não existem lances iguais. São lances semelhantes. Eu acho que três Ds aí tem com certeza. Então, três de cinco? É, três de quatro, né? Que é o da direção. Eu consegui... Não, não. Eu tenho... Você viu que eu pulei? Você viu que eu fui bondoso? Eu nem falei nada. Eu pulei. Eu não quis falar. São quatro Ds. Vocês citaram o Fagner nem entrou no jogo, né? Pra você ver, o cara importante é o cara que perdeu o pênalti na última decisão lá de Flamengo e tal. Ficou de fora. Eu não sei como é que isso... Eu sei que era o Fagner, mas deu o Matheuzinho 2 ali no meio. É, como é que isso fica no ambiente corintiano, né? É o Giovani que entra quando o Matheuzin sai, na verdade. É, mas eu digo assim... O Fagner tem uma história lá. Não sei, sabe? Quando acaba o jogo, se lá no Vechar não encosta, fala... Pô, o homem também não me coloca um jogo desse. Eu não sei como é que vai ficar no ambiente, entendeu? Ele tem perdido espaço, né? É, tem perdido. Mas enfim, corretamente o Matheuzinho, mas aí entra o Giovani no lugar dele. Mas esse é o outro porém. Dos quatro Ds ali, falta o quê? O da direção? Hum, é uma interrogação danada. Porque o tapa do Arrascaeta era um abraço pros outros. Era um abraço. É, seria um tapa pra dentro, não é isso? Ó, ó, ó lá. É isso. Ele tá dando o tapa pra dentro e é segurado. É. Olha, não fez mal em não expulsar e se expulsasse, parabéns da Matadeira. Sabe, porque esse último D é... É o determinante, esse último D. É o determinante, ó. Porque ali o Arrascaeta ia embora, né? Eu acho que ele ia embora. De frente pro Hugo, ia tocar pra trás. Não me parece quem tá chegando ali por enquanto, não. É o Matheuzinho aqui, o André Ramalho atrás e eu acho que aqui é o Martínez. É o Martínez ali. Faz um nãozinho com a mão aqui. Eu digo jogadores do Flamengo. Bruno Henrique. Para o Arrascaeta dar um tapa, também tá todo mundo meio longe, né? O Gabriel e o Bruno Henrique. Não, ele tá sozinho. É, ele tá sozinho. Não é até pra quem tocar essa bola, não. Ou ele ia brilhar, ia chutar ali. Ele ia pra cima do Hugo. É, bem questionado. Ainda tem o Bruno Henrique e tem o Gabriel em campo nesse momento. Por isso que os comentaristas se dividiram, porque os dirão, não, mas... Os de arbitragem, né? É, aí esse tapa não foi no rumo do gol, entendeu? Eu confesso que assim, se tivesse havido um vermelhozinho, eu não acharia... O B da direção que você tirou, Mauro, é isso? É isso. É, porque a direção, ele dá um tapa meio diagonal assim, mas pra mim é meio pro gol aquele tapa, né? Mas os comentários se dividem. Não, não, mas... Não era exatamente cara a cara e tal. Eu fico vermelho, eu fico amarelo. Não dou vermelho. É, tá bom, deu uma maré, mas é o que a Dani tá falando também. Se desse vermelho também, ninguém ia ficar. Não achava exagero, não. Já começou o Chorona do Galo? Já? Rapaz, é medo ou é respeito, hein? O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, largou o aço pra cima da CBF. Deu uma entrevista ao GE, trouxe os polêmicos duelos dos anos 80 entre Galo e Flamengo pra colocar fogo na disputa aí da final da Copa do Brasil. O presidente do Atlético também pediu que nomes como Wilton Pereira Sampaio e Anderson Daronco não apitem nenhum jogo da decisão. Olha aí o Atlético, rapaz. É, quer fazer algumas imposições aí, vetar árbitros. Escolhe logo aí os dois árbitros da final, ô Sérgio Coelho. Faz igual a década de 80, né? É, isso tá me lembrando uma coisa. Bom, e aí ele deu essa declaração. Em 2022, pela Copa do Brasil no Maracanã, o juiz deu um gol a favor do Flamengo, que até hoje, nem mesmo com a ajuda da tecnologia houve uma conclusão que a bola entrou. Só o juiz viu. Até parece que ele tem um olho mágico. Nenhum mortal conseguiu ver. A propósito, esse juiz aí, o Wilton Pereira Sampaio e o irmão dele, Sávio Pereira Sampaio, tem histórico de errar sistematicamente contra o Galo. Eu quero lembrar ao Sérgio Coelho, presidente do Atlético, que a bola entrou. O VAR viu, o árbitro viu, o torcedor viu, a imprensa viu, todo mundo viu que a bola entrou. Só o senhor que não viu. Procura um oftalmologista, realiza lá um exame de vista, porque eu acho que o senhor vai precisar usar óculos. E aí ele continua. É prudente e lógico que a comissão de arbitragem da CBF tem que escalar para as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo os melhores árbitros, e não aqueles que sempre nos prejudicam. Eles são considerados persona non grata. Nos nossos jogos, entre eles estão os irmãos Sampaio e aquele que ameaçou o Hulk, o Daronco. Ô Sérgio Coelho, presidente do Galo, eu quero dizer o seguinte, tem que colocar os melhores árbitros e não aqueles que sempre nos prejudicam. Então não tem árbitro, porque todo o árbitro do futebol brasileiro prejudica o Flamengo. É complicado essa tua explanação aí, essa tua tese. Como é que vai escolher um árbitro se todos eles já prejudicaram o Flamengo em determinado momento da temporada, em determinada competição, em algum jogo? E aí, faz o quê? Faz como? É complicado, hein? Sérgio Coelho. Tá começando a fazer a pressão antes da hora? Não sabe nem onde é que vai ser a decisão, se o Flamengo decide em casa, se decide fora. O sorteio vai ser quinta-feira. Mas o senhor Sérgio Coelho já começou a pressionar a Confederação Brasileira de Futebol. E o Atlético Mineiro sugeriu o uso de impedimento semiautomático. A gente vai explicar aqui. O que é isso? Impedimento semiautomático? E, curiosamente, o Flamengo foi a favor dessa imposição do presidente do Galo. Segundo o GE, o Flamengo também manifestou apoio à ideia. O diretor Bruno Spindel alegou que o clube já levou esse debate à CBF em outras oportunidades. O Flamengo é amplamente a favor do uso da tecnologia do VAR semiautomático nas finais da Copa do Brasil. Inclusive, em outras visitas feitas à CBF, à comissão de arbitragem, em ocasiões passadas, já havia sugerido a utilização da tecnologia. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, defendeu que os dois estádios das finais tenham estrutura para implementar essa tecnologia. E aí ele disse, estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize nessas duas partidas a tecnologia Impedimento Semiautomático. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias. Tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições de receber esse equipamento. A decisão sobre o pedido, que envolve custos e tempo hábil de instalação, cabe agora à CBF. A tecnologia, que nunca foi utilizada no país, funciona através de um complexo sistema de câmeras e de sinais instalados até na bola, para detectar de maneira precisa se um jogador está em posição irregular. O impedimento é intitulado de semiautomático por usar o recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D que é apresentada aos juízes para que seja definido o veredito do lance. Ou seja, uma colaboração das máquinas com o responsável pela arbitragem. O sistema se popularizou na Copa do Mundo no Qatar em 2022, a tecnologia também utilizada na Champions League do mesmo ano, em duas edições da Supercopa Europeia e na Copa do Reino em 2024. Em meio a críticas pelas decisões da arbitragem, ela também foi implementada na Premier League nesta temporada. Olha, se é bom estar sendo utilizado em todos os lugares do mundo, nas principais ligas, nas principais competições, já era para estar aqui no Brasil, porque pode auxiliar e evitar que o árbitro cometa erros, o árbitro do campo e o árbitro de vídeo. E é um pensamento conjunto, o Atlético Mineiro sugeriu isso nos dois jogos das finais da Copa do Brasil e o Flamengo apoiou. Aliás, o Bruno Spindle trouxe aqui que já pede isso há muito tempo, mas ainda não foi utilizado no país. Então são câmeras que são instaladas até na bola e tem aí uma espécie de 3D para facilitar o impedimento semiautomático quando um jogador está em posição irregular. Eu sou a favor de colocar aí para o bem do futebol, se isso foi colocado na Copa do Mundo. Está aí na UEFA Champions League, a principal competição de clubes da Europa. tem aí na Premier League, a maior liga de futebol. E tem também, foi instalado na Copa do Rei em 2024. Então eu sou a favor. E você? Deixa aí nos comentários tecnologia utilizada para o bem, para ajudar e desvendar o mistério do erro da arbitragem do futebol brasileiro, que como os árbitros erram, rapaz. Não está no gibi. É muito erro.